E nessa sexta-feira foi encontrado o corpo em estágio avançado de decomposição de uma menina de 11 anos na área rural do município de Iranduba. N. Strauss Magalhães estava desaparecida havia um mês e foi reconhecida pela mãe ainda na noite de ontem por causa das roupas. O delegado de Iranduba, Paulo Mavigne, informou que o pai de criação da garota é o principal suspeito de ter cometido o crime motivado por vingança. A gente fala agora de esporte porque atletas da luta olímpica do Amazonas sonham com uma vaga nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Valdeci Silva, atleta da categoria até 65 quilos da luta olímpica. Ele treina em Manaus, mas com a cabeça nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. A gente sempre tem que acreditar no trabalho que a gente vem fazendo, acho que todo o sacrifício que a gente está fazendo aqui com certeza vai ser o triunfo de amanhã. Então a gente tem uma carga horária muito intensa de treinamento aí, os treinamentos bastante pesados. Ele tem chance e está entre os três primeiros no ranking nacional do esporte e ainda faz parte da seleção brasileira. Alan Ferreira é outro atleta da luta olímpica, mas da categoria até 74 quilos. E ele também anda de olho nos Jogos do Rio. Estou competindo há um ano e meio, dois anos, então vivei participando de campeonato brasileiro, pan-americano, sul-americano. E graças a Deus estou tendo várias vitórias e a gente está na luta, na batalha para conquistar o índice olímpico. Com essas duas férias em cena, o Amazonas parece que está bem representado. O Amazonas é uma referência, poucos sabem, mas quem pratica a luta no Brasil tem o Amazonas como referência. Nós hoje recebemos aqui no CETAR vários atletas e treinadores também que vêm para cá para fazer clínicas, participar um pouco dos treinamentos com nossos atletas também. O foco dos atletas está claro nas Olimpíadas de 2016, mas antes disso o calendário continua e já tem competição no final deste mês. A gente vai participar da Copa Brasil, da Copa Brasil Internacional, onde países como Estados Unidos, Georgia, Canadá, Japão, Coreia estão confirmados já. Aqui o que não falta é força de vontade. Leno aproveita os treinos diários para aprender ainda mais com os atletas. Treinando com lutadores olímpicos, lutadores que têm bastante experiência de pan-americano, de brasileiros, eu me sinto privilegiado. E se a vaga nas Olimpíadas depender do esforço desses lutadores, o Amazonas já está quase garantido com pelo menos um representante nos Jogos do Rio de Janeiro. Pois é, e termina hoje aqui na capital o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. Os detalhes com a repórter Maritana Santos. Olá, Amaral. Olha, são 160 atletas de 14 clubes de todo o país. E é claro, duas equipes amazonenses. As ginastas do Adance e da Associação Atlética Adalberto Vale representam o Amazonas. E elas mostram muita elasticidade e sincronismo e prometem brilhar pelo lugar mais alto do pódio. A disputa vai até às 7 horas da noite. E esse período de provas, Amaral transformou Manaus na capital brasileira de ginástica. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Maritana. Veja daqui a pouco. O Bazar Beneficente leva centenas de pessoas ao Clube do Trabalhador no SESI. E ainda, o mercado de motos e carros customizados que movimenta a economia de autopeças e serviços aqui na capital. Apoio 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 O que é isso?